Estou com 33 semanas e queria saber se é normal o bebê ficar dura toda hora. Dani, o que fica dura ali é a barriga, né? Porque o útero ele se contrai, isso se chama contrações de treinamento. As contrações de treinamento, elas tendem a aliviar quando você anda um pouquinho, quando você toma um pouquinho d'água, essas contrações elas param, elas têm que cessar. Agora, se essas contrações permanecem, elas ficam intensas e vai ficando cada vez mais dolorida, é sinal que você não está tendo contrações de treinamento e você está tendo contrações de trabalho de parto. É assim que você vai estar identificando. Agora, se a sua barriga ela fica dura e depois ela relaxa e depois isso acontece de forma bem esporádica, só de vez em quando, é sinal de contrações de treinamento, é considerado normal e as contrações de treinamento são muito válidas porque elas ajudam ali a deixar forte a musculatura ali do útero.